Música Projeto de lei que beneficia a população idosa é aprovado em plenário. Rejeitado o veto do governo sobre medicamentos vencidos. Leitura do projeto da LDO e PPA será entre 13, 15 e 14 de dezembro. As chuvas no estado, trabalho de monitoramento que está sendo realizado pela Defesa Civil. E ainda, a última reportagem da série sobre o Palácio Barriga Verde. Agora, no Primeira Hora. Música Olá, bom dia. A gente começa falando da sessão ordinária desta quarta-feira. Os deputados aprovaram em plenário quatro projetos de lei que beneficiam a população idosa aqui de Santa Catarina. Dois deles têm a preocupação de chamar a atenção da sociedade para o abandono efetivo e financeiro das pessoas com mais de 60 anos. Os parlamentares aprovaram em plenário dois projetos de lei que tem como objetivo combater o abandono afetivo de idosos. Um dos projetos é de autoria do deputado Kennedy Nunes. A matéria proíbe o abandono pela omissão de cuidados ou não realização de visitas por filhos, netos e bisnetos, determinando o pagamento de multa conforme estipula o Estatuto do Idoso. De acordo com o projeto, as denúncias devem ser feitas ao Conselho Estadual do Idoso. São consideradas idosas todas as pessoas com 60 anos ou mais. Dessa lei que nós aprovamos agora, os funcionários dessas casas ou de qualquer unidade de saúde, ao perceber que o idoso pode ter sido espancado ou ter sofrido alguma agressão, ele agora tem a obrigatoriedade, por lei, de denunciar essa agressão. Para quê? Para que o idoso também se sinta protegido e a pessoa que atendeu na obrigação de denunciar isso daí. Outra coisa que a lei garante é que as casas que cuidam desses idosos poderão ter, entrar na justiça, sem custas do processo, para denunciar algum abandono. O outro projeto aprovado é o do deputado Valdir Cobalchini, que institui a campanha Idosos Órfãos de Filhos Vivos, a ser realizada todos os anos, durante todo o mês de outubro. O objetivo é realizar debates e produzir material educativo para a orientação e conscientização sobre os cuidados aos idosos e as consequências do abandono afetivo e financeiro. Infelizmente, os idosos, hoje, para algumas famílias, eles são considerados um estorvo. E o que a gente busca, através desse projeto de lei recém-aprovado em plenário, que se faça uma campanha de conscientização, campanhas nas escolas, principalmente nas escolas, também nas igrejas, da importância da unidade familiar. O plenário também aprovou o projeto que cria o programa Cidade Amiga do Idoso. Para aderir, o município deve ter uma política municipal para os idosos e apresentar um plano de ação que contemple melhores condições a esse público em diversas áreas. Entre elas, o transporte, a moradia, a participação social e os serviços de saúde. Quem atingir as metas recebe o título Cidade Amiga do Idoso, que passa a ser obrigatório para a celebração de convênios ou parcerias entre o Estado e os municípios, nas áreas de saúde, infraestrutura e assistência social. A iniciativa é do deputado Maurício Escudilarque. Nós procuramos valorizar as cidades que têm essa preocupação com a população idosa, com a segurança da população idosa, acessibilidade, condições de vida, de lazer, em todos esses sentidos. Então, o objetivo do projeto é reconhecer cidades que dão esse tratamento diferenciado, que hoje é o normal, dá uma melhor qualidade de vida ao idoso, que elas sejam reconhecidas, valorizadas pela Assembleia e pelo governo. Na mesma sessão, os deputados aprovaram um projeto de lei que determina a reserva para idosos de, no mínimo, 5% das mesas e cadeiras das praças de alimentação de shopping centers. As mesas reservadas devem estar identificadas. Os estabelecimentos que comprovarem por laudo técnico a impossibilidade de cumprimento da norma serão liberados. O projeto é de autoria do deputado Sérgio Mota. Quando estive numa praça de alimentação, alimentando junto com a minha esposa, eu vi um casalzinho de idosos, aproximadamente uns 80 anos, e não havia vaga ali na praça de alimentação. E eles ficaram em pé e não teve ninguém que fez um gesto. Então, dali surgiu essa necessidade de fazer esse projeto de lei que esteve agora no plenário, porque nós já temos o estacionamento para o idoso. Então, o idoso chega, por exemplo, num shopping. Ele tem ali o lugar de estacionar, mas se ele precisar, na praça de alimentação, no momento da refeição, ter uma mesa ali separadinha para ele, não tem. Ainda em plenário, os deputados aprovaram um projeto de lei que agiliza a realização de obras de manutenção ou pavimentação de estradas vicinais. O objetivo é liberar os projetos sem a necessidade de autorização de órgãos ambientais. Em plenário, os parlamentares aprovaram um projeto de lei que dispensa a licença ambiental para obras de conservação, manutenção e pavimentação de estradas vicinais, aquelas municipais ou estaduais de uma pista só que não tem revestimento asfáltico. O projeto ressalta que a licença pode ser dispensada desde que não haja corte de vegetação, intervenção em áreas de preservação permanente ou qualquer outra agressão ao meio ambiente. A dispensa não abrange os terrenos utilizados para a implantação de espaços de apoio, como depósitos de material e canteiro de obras, por exemplo. A iniciativa é do deputado Mauro de Nadal. O objetivo principal é a agilização do processo de recuperação dessas rodovias, né? Porque o que acontece? Hoje a gente tem um recurso disponível, tem o convênio firmado, quer seja convênio com o município ou ação direta do governo do estado, licitada com ordem já de serviço preparada para ser concedida, mas a obra não acontece por causa da demora na busca das licenças ambientais. É uma rodovia que já existe, é uma rodovia com trafegabilidade, muitas delas com mais de 50 anos. Então, por que é que nós temos que fazer novamente um licenciamento para justamente dar condições melhores para a trafegabilidade nessa rodovia? Bom, o assunto agora é a Comissão de Finanças. Na reunião de ontem, o colegiado teve a presença do secretário Paulo Eli e a equipe. Eles apresentaram o relatório de gestão fiscal do segundo quadrimestre de 2022. Antes da deliberação dos projetos da Comissão de Finanças e Tributação nesta quarta-feira, os parlamentares assistiram à apresentação do relatório de gestão fiscal do Poder Executivo referente ao segundo quadrimestre de 2022. A explanação foi feita pelo secretário da Fazenda de Santa Catarina, Paulo Eli, com o apoio de técnicos da pasta. Além disso, foi feito um comparativo com os números do estado nos últimos cinco anos. Vimos que o estado melhorou muito a sua gestão fiscal. Nós começamos a gerar recursos e caixa para fazer investimentos. E quanto mais investimento o estado fizer em serviços públicos e obras de infraestrutura e apoio logístico, mais a economia do estado vai crescer e aí os números do estado vão melhorar cada vez mais em função do ambiente de negócios que nós temos em Santa Catarina. Porque o ajuste fiscal pode parecer não importante, mas para o investidor ele é. Se o estado tem recursos para aplicar em saúde, em segurança pública, em educação, as empresas se mudam para Santa Catarina para gerar negócios e gerar mais empregos. A deputada Luciane Carminati, vice-presidente da Comissão de Finanças, demonstrou preocupação com a perda de receita da ordem de 300 milhões de reais por mês em razão da diminuição da alíquota do ICMS paga na compra de alguns produtos, como energia elétrica e combustível, por exemplo. Segundo o secretário, o estado se preparou para isso, pois já havia antecipado que uma decisão da justiça iria diminuir o percentual do ICMS desses produtos. Dessa forma, quando a decisão de fato ocorreu, havia outras fontes de receita para equilibrar as contas do estado. A parlamentar também questionou o atual gestor da fazenda sobre as despesas fixas e a folha de pagamento dos servidores públicos. Nós temos demandas a cumprir no ano que vem, inclusive com relação aos servidores que já acumulam defasagem por conta da pandemia e dois anos onde nem sequer a inflação foi assegurada. E o estado precisa combinar os investimentos no serviço público, no servidor, essa é a minha avaliação, obviamente, mas também os investimentos em obras, em programas e projetos estruturantes. Tanto o secretário da fazenda, Paula Eli, quanto a deputada Luciane Carminati concordaram que uma das próximas questões a serem enfrentadas pelo próximo governo, que assume em 2023, e acompanhadas pelos novos parlamentares que tomam posse no próximo ano, é a questão dos incentivos fiscais, que são utilizados pelo estado para atrair investimento privado em empresas. Bom, e na sequência, os deputados que compõem a comissão analisaram alguns projetos que estavam ali na pauta. Seis foram aprovados em diversas áreas. Os parlamentares da Comissão de Finanças e Tributação aprovaram seis projetos de leis para diferentes áreas, como educação, mobilidade urbana e saúde pública. O projeto de lei complementar de autoria do deputado Neu de Sareta, que cria o Fundo Estadual de Combate ao Câncer, no estado de Santa Catarina, foi um deles. A proposta prevê que o fundo será composto por 5% da arrecadação correspondente da receita bruta do ICMS, sobre cigarros, cigarrilhas, charutos, demais derivados do tabaco e bebidas alcoólicas. E 3% sobre o valor da circulação de agrotóxicos e defensivos agrícolas, além de doações, repasses e contribuições. Agora, o projeto deverá passar pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e pela Comissão de Saúde. Esse projeto é importante porque nós temos uma altíssima incidência do câncer em Santa Catarina e é preciso que haja recursos suficientes para se fazer as ações de prevenção, tratamento e reabilitação das pessoas, dos pacientes. Esse projeto, ele cria, como disse, o Fundo Estadual de Combate ao Câncer, já tem exemplos, inclusive, no país afora, dessa natureza. Nós discutimos e debatemos esse projeto com entidades relacionadas à causa. É uma discussão que tem relação também com entidades nacionais e estaduais também. E Santa Catarina vai dar um passo muito importante em criar esse Fundo Estadual de Combate ao Câncer. Também foi aprovado o projeto que dispõe sobre a celebração de convênios entre hospitais filantrópicos, municipais e o governo de Santa Catarina, e a dispensa da apresentação da CND, a Certidão Negativa de Débitos Estaduais. A dispensa será aplicada até 31 de dezembro de 2023. O projeto é de autoria do deputado José Milton Schaeffer, com relatoria da deputada Marlene Flenger, e será analisado pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Na área da educação, o projeto que busca ressarcir o estado de eventuais prejuízos e depredações, ocasionadas por alunos em escolas públicas de autoria do deputado Ivan Nats, foi aprovado com voto favorável do relator, o deputado Coronel Mocelin. Após o prejuízo ser constatado, a direção escolar deverá apresentar as provas em uma delegacia policial, e assim entrar em contato com o aluno, caso maior de idade, ou com seus responsáveis para acertar a forma e as condições do ressarcimento. O projeto será encaminhado para a Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Outro projeto aprovado tem relação com o GLP no estado de Santa Catarina. O consumidor terá o direito de circular com um recipiente transportável para o gás de cozinha. O projeto do deputado Floriano também autoriza o enchimento fracionado do GLP nos recipientes transportáveis de pequeno porte, desde que atendidas as normas especificadas pela ANP, a Agência Nacional de Petróleo e Gás. O projeto segue para análise da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia. Também recebeu o aval da comissão o projeto de lei de autoria do deputado Valdir Cobalchini, que busca estimular a utilização de bicicletas. A proposta cria política estadual de mobilidade por bicicleta. A matéria foi relatada pelo deputado Júlio Garcia, e agora segue para análise da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Por fim, o projeto de lei do deputado Gessé Lopes também foi aprovado. A proposta busca vedar a aquisição de bebidas alcoólicas pela Administração Pública de Santa Catarina. E você vai ver depois do intervalo, deputados rejeitam o veto do governo sobre medicamentos vencidos. E ainda a última reportagem da série sobre o Palácio Barriga Verde. De volta com o Primeira Hora, para te dizer que os deputados rejeitaram em plenário o veto parcial do governo do Estado relacionado a medicamentos vencidos. Veja aí na reportagem. Fazer com que medicamentos com prazo de validade vencido ou que sobraram de algum tratamento tenham destinação adequada e não sejam jogados no lixo comum ou no esgoto doméstico, contaminando o meio ambiente com substâncias que podem ser tóxicas. Esse é o objetivo de um projeto de lei de autoria do deputado Kennedy Nunes, que foi aprovado pelos parlamentares. A proposta dispõe sobre a logística reversa de medicamentos e busca definir as responsabilidades na destinação dos medicamentos descartados pelo consumidor. Conforme o projeto, estabelecimentos como farmácias, laboratórios ou centros de pesquisas laboratoriais deveriam passar a contar com pontos de coleta para esses produtos. Os medicamentos vencidos seriam então armazenados, transportados e restituídos pelo próprio setor empresarial, dando a eles a destinação final ambientalmente adequada. Em janeiro deste ano, o governo sancionou o projeto, mas com um veto parcial ao artigo número 5 da proposta, que determina que os importadores, fabricantes, distribuidores e comerciantes de medicamentos deveriam se adequar ao disposto na lei em até 180 dias a partir da publicação. A imposição foi considerada inconstitucional pela Procuradoria-Geral do Estado, mas os deputados rejeitaram esse veto, validando a proposta original do deputado Kennedy Nunes. O veto tinha duas coisas ali no veto do artigo 5º. O veto dizia que a lei tinha que, os fabricantes tinham que se adequar à nova legislação em até 180 dias e que exigiam que todas as cidades, até 30 mil habitantes, a obrigatoriedade de colocar em pontos específicos. Não adianta fazer uma lei se não tiver nenhum tipo de prazo e punição. Toda lei existe o que tem que ser feito e, ao não ser feita, uma punição. Então, eu acho que ficaria inócua a lei aprovada sem o artigo 5º. Derrubamos por unanimidade, as pessoas entenderam a importância que tem e agora, a partir de agora, os fabricantes vão ter que dar o jeito. Os parlamentares também rejeitaram um veto parcial a um projeto de autoria do deputado Jerry Comper que determina às empresas locadoras de veículos o dever de informar ao Departamento Estadual de Trânsito sobre a existência de delitos de apropriação indébita e estelionato que envolvam veículos de sua propriedade. O objetivo principal é evitar a venda e a transferência desses veículos, corrigindo uma lacuna na legislação vigente. Bom, a gente vai falar agora das chuvas que castigam todo o Estado. De acordo com o relatório da Defesa Civil, até o momento, Araquari, São Bento do Sul, Joinville, Luiz Alves, Corupá, Guaramirim, Rio dos Cedros, Campo Alegre, Palhoça, São José e também Florianópolis, é isso, né, Florianópolis, emitiram decretos de situação de emergência. É porque eu acabei de olhar o Twitter aqui do prefeito e ele emitiu uma situação de emergência. Os municípios de Timbó e Schreder estão providenciando documentos para emitir esses decretos no decorrer do dia. Ainda de acordo com a Defesa Civil, já são contabilizados cerca de 180 desalojados e 13 desabrigados, conforme dados informados pelas coordenadorias municipais de proteção e defesa civil. Devido ao fato das ocorrências estarem em andamento, os números podem variar no decorrer das horas. A chuva também afetou, infelizmente, a educação. A UFSC suspendeu as aulas. O mesmo aconteceu na rede municipal de ensino, em Palhoça, São José e também aqui na capital. A situação está bem complicada nas estradas, com alagamentos e deslizamentos. Confira aí o trabalho de monitoramento que vem sendo realizado pela Defesa Civil. Nós estamos fazendo um acompanhamento através do nosso monitoramento meteorológico na Defesa Civil e tudo aquilo que nós havíamos avaliado e estudado tem acontecido, bem como essa quantidade de chuva esperada para essas regiões que foram devidamente informadas. Desta vez, mesmo as condições muito próximas ao que nós tivemos em 2008, fazendo um comparativo, todos responderam de uma forma muito melhor. Em especial os municípios que se prepararam, se profissionalizaram, montaram suas estruturas de defesa civil municipal, fazendo com que essas populações sofram menos. E aí sim, o Estado, conforme a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, ele entrou de uma forma complementar, de uma forma acessória, mas sempre presente. Especialmente pelas instituições. Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Ambiental e também pela Polícia Rodoviária Federal. Diante dessa condição, dá para dizer que nós atacamos esse evento, nos preparamos com cinco frentes. A primeira frente, efetivamente, foi a situação dos municípios. A segunda frente, foi efetivamente com a nossa capilaridade junto às regiões. A terceira, com a própria organização da defesa civil moderna, monitoramento meteorológico e assim por diante. Bom, e as temperaturas continuam altas aqui no Estado, então vamos ver as máximas aí no mapa. No oeste, máxima de 30 graus, na Serra 33, no sul 24, 25 na Grande Florianópolis e 26 graus no Vale do Itajaí e também no norte do Estado. Agora a gente vai falar de saúde. Infelizmente, foi confirmada a primeira morte por varíola dos macacos em Santa Catarina. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, trata-se de um homem de 23 anos que estava internado desde setembro no Hospital Nereu Ramos, aqui em Florianópolis. Bom, voltando aqui à Assembleia Legislativa, pela segunda vez, os coordenadores do programa Vereadores Mirins participam de uma capacitação e troca de experiência. A formação de crianças, adolescentes e jovens no exercício efetivo da cidadania e participação na vida política da comunidade em que estão inseridos é o objetivo do programa Vereadores Mirins da Assembleia Legislativa. Neste sentido, a Escola do Legislativo promoveu o segundo encontro dos coordenadores e coordenadoras do projeto nesta quarta-feira. É um momento de troca e de aperfeiçoamento, qualificação dos coordenadores e coordenadoras do programa Câmara Mirim, que atuam no Estado de Santa Catarina. Hoje a gente tem 89 municípios com a Câmara Mirim, ou Câmara Jovem, acontecendo. Joel Luiz Correia é o coordenador do programa Câmara Mirim de Jaraguá do Sul, município do Norte Catarinense. Como servidor efetivo do Legislativo local, ele testemunhou o aumento do interesse das escolas em participarem da iniciativa ao longo dos anos. Tem buscado a participação no nosso programa por entender, por verificar da credibilidade que a gente vem ganhando nos últimos anos nesse trabalho de formação para a democracia. A gente sempre costuma dizer que nós não trabalhamos a política partidária, nós trabalhamos a questão da política que está envolvida em todos os lugares. Tem política na escola, na igreja, na família, e a política faz bem. De Piratuba, no meio oeste de Santa Catarina, a presidente e a vice da Câmara de Vereadores Mirim focam a participação na transparência nos atos públicos como forma de estimular o interesse de todos na vida política do país. Sempre deixou bem claro no começo do nosso mandato que a gente é trabalhar com educação, com respeito, fazer uma política diferente, né? O que a gente pode é trabalhar em grupo, pode trabalhar assim em conjunto e a gente quer melhorar cada dia mais. O nosso objetivo é trazer uma política com transparência. Inclusive a gente já não traz partido nem nada para não ocorrer uma concorrência, alguma coisa assim, porque querendo ou não, quando se tem concorrência, sempre há uma barreira no que a gente quer fazer. E às vezes a gente pode querer fazer o melhor para o município, mas não consegue por causa disso. Para abrir o evento, uma palestra sobre letramento político com uma profissional da Câmara dos Deputados. De que maneira esses conceitos se associam, né? Educação para a democracia, letramento político e a maneira como a gente coordena e organiza as atividades para que os estudantes, seja do ensino médio, do ensino fundamental, possam ter experiências, possam viver práticas democráticas e com isso construir conhecimento, desenvolver habilidades, né? E internalizar valores que são tão importantes para a manutenção da democracia. Para a coordenadora da escola, qualificar o debate político é fundamental. Diante de um cenário de disputas ideológicas acirradas. Talvez se as pessoas pudessem entender o papel da política na vida, né? Na sociedade. E também pudessem aceitar, né? As diferentes correntes de pensamento, enfim, fosse mais fácil. A convivência política no país. E me parece que se nós trabalharmos isso desde o início, né? Quando as pessoas são crianças ou adolescentes, isso vai facilitar. A construção da cidadania, ela não dá de um dia para o outro. Ela se dá ao longo de um processo. A Constituinte de 1989, a proposta de mudança da capital de Santa Catarina, a construção de rodovias, esses são apenas alguns dos grandes debates realizados pelo parlamento catarinense nas últimas décadas. Na terceira e última reportagem da série sobre o cinquentenário do Palácio Barriga Verde, nós vamos relembrar esses momentos que aconteceram neste prédio público, considerando o símbolo, considerado o símbolo da democracia no Estado. O Palácio Barriga Verde é muito mais que um prédio público. A sede do Poder Legislativo Estadual abriga o trabalho de 40 parlamentares, representantes do povo catarinense, que utilizam este espaço para legislar e também para debater os principais temas que afetam o dia a dia da população. Foi sempre o local onde a gente encontrou espaço, liberdade e cobertura para a prática democrática. Quando eu cheguei, o primeiro assunto, o primeiro debate que eu participei aqui no primeiro dia, já foi a construção da BR-282. E esse debate ocupou muitos anos. Eu fui presidente da comissão da BR-282 durante 20 anos. Para vir de lajes aqui eram seis horas de viagem por Blumenau. Os grandes eventos de Santa Catarina, os grandes desastres, tudo veio para cá. Quando deu a enchente de Blumenau, em 83 e repetiu em 84, esta casa aqui era um centro de trabalho. As mulheres, os deputados, os funcionários, todos se debruçaram em fabricar roupa, em concentrar alimentos. Nestes eventos de tristeza, a Assembleia esteve presente. Nos eventos de alegria, são todos os dias. Todas as festas que tem. A Oktoberfest foi lançada aqui. A Festa do Pinhão, lançada aqui. A Festa da Maçã de São Joaquim, lançada aqui. As festas lá do Meio Oeste, do Extremo Oeste. Todas as coisas que beneficiaram Santa Catarina. Todas as coisas que foram para o seu desenvolvimento, tudo nasceu aqui. E se não nasceu aqui, cresceu aqui. Debates que nós tivemos a respeito das questões da economia do nosso Estado, de incentivos necessários para a economia do Estado, de financiamentos internacionais com o BID. E a mais, a que a gente mais guarda na memória, que daí para mim, ela é emblemática, tudo decorrente dela, é a questão da Constituinte. A Constituinte abrange todos os debates. Havia aqui um debate sobre mudar a capital, sair de Florianópolis e ir para Curitibanos, que era o centro do Estado. E aí, quando teve a votação, foi por um voto ou decisão. Hoje nós poderíamos estar falando sobre a capital de Santa Catarina, onde o poder legislativo está instalado, e não ser aqui. Esse prédio continuar, mas a capital estar em outro município. Muitos outros debates realizados no Palácio Barriga Verde entraram para a história do Estado de Santa Catarina. O atual presidente da Assembleia Legislativa, deputado Moacir Sopelsa, reforça a importância do Parlamento. Quanta coisa boa que se pode fazer aqui, né? Todos os que aqui estiveram, desde os seus funcionários, mas especialmente os parlamentares que se revezaram aqui durante esses 50 anos, muitos que já partiram, muitos que estão entre nós, que têm histórias importantíssimas para contar. Este palácio, que tem uma história fantástica, isso aqui é o berço da democracia. O berço da democracia não é o poder executivo, o poder judiciário, é o parlamento. Porque aqui é uma casa democrática. As pessoas entram, participam, porque isso aqui é um colegiado. O palácio parece uma coisa de suntuosidade, parece uma coisa de reis, de príncipes. Não, isso aqui é uma casa. Além de... eu sempre me referi à Assembleia como a casa. A casa do povo catarnense. Isso aqui é um símbolo. Quando eu olho aqui, sabe, eu me emociono, porque eu vejo aqui o seguinte. Isso aqui é um símbolo. Quem senta aqui é um privilegiado. Porque ele senta, porque 30, 40, 60 mil pessoas votaram. É o símbolo da democracia. Eu sempre digo que quando nós tentarmos diminuir a importância do judiciário e a importância do legislativo, nós estamos desvalorizando a democracia. São poderes que, em toda a sua história, eles foram sempre importantes para que a gente pudesse, que a população pudesse exercer os seus direitos de ir, de vir, os direitos democráticos. E isso é primordial na vida de todos nós. A gente fica por aqui. Continue acompanhando a nossa programação. Bom dia para você e até segunda-feira. Tchau. 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 Tchau.